Hoje criaremos um novo pirata sem medo de pincelar e rabiscar bastante. Visual diferente, pintura livre e também com alterações na sequência do processo que eu usei pra chegar até o resultado final dele. Pra quem ainda não viu, eu lancei há um tempo atrás um desafio pra desenhar piratas. A ideia era simplesmente trabalhar numa ideia de pirata, no caso criar um pirata do zero e colocar isso no papel. E eu participei com esse primeiro pirata aqui. Como já falei pra vocês, eu sempre acho que dá pra construir personagens novos a partir de qualquer coisa. E como no vídeo do sapo pirata eu tinha gerado três ideias diferentes, escolhi uma delas pra finalizar agora também. Esse vídeo do sapo pirata eu deixo no finalzinho do vídeo pra quem ainda não viu. Às vezes eu gosto de mudar um pouco as coisas, mesmo que sejam mudanças mínimas, pra experimentar mais mesmo e me adequar à vibe do que eu tô no momento. E eu tentei dessa vez iniciar no papel em conjunto com as thumbnails pra gerar alguma ideia pro meu novo pirata. Tava tentando pensar em qualquer ação pro personagem, já que o anterior tinha feito ele mais uma pose padrão. Mas também não queria perder muito tempo, senão eu acabava desistindo, já que eu tava saindo de mais um daqueles bloqueios que a gente passa por excessos. E eu queria aproveitar a vontade de estradas em alguma coisa mais livremente. Bom, e é aqui onde as thumbnails acabam me ajudando a focar em tudo aquilo que não é detalhe e a gerar soluções mais rápidas também. Rabisquei algumas ideias com lápis no papel mesmo e em poucos minutinhos eu já trouxe aqui pro Photoshop pra definir melhor o visual disso e em cima daquilo que eu já tinha feito. Agora o trabalho era só manter aquilo que eu já tinha definido lá no papel, que é basicamente a silhueta dele e toda essa parte da pose, tamanho e formas que me fez gostar daquele modelo. E claro, acrescentar os detalhes pra esse novo pirata de como é que ele é. E o bom de vibro digital nessas horas é que a gente pode ajustar livremente os detalhes sem medo de errar, porque a gente sempre pode voltar no processo e usar as camadas a nosso favor. E é engraçado como durante muitos anos eu trazia o receio do tradicional pro digital sem precisar, especialmente quando o assunto era pintura. Sempre dava o medo de fazer experimentos na hora de aplicar luz e sombra em cima de algumas pinceladas que eu já tinha feito com medo de estragar o desenho. E o pior é que essas pinceladas que pareciam mais corretas eram na maioria das vezes feitas de forma aleatória. Casava às vezes de sair legalzinho e por isso eu não queria mexer. O que eu não percebia é que eu não só não estragava a pintura, entre muitas aspas, como também não avançava nela, justamente por não arriscar mesmo e errar, pra aí sim eu conseguir perceber o que eu tava fazendo de certo ou o que eu tava fazendo de errado e fazer as alterações necessárias a cada novo trabalho pra evoluir. Mas com o tempo a gente vai mudando um pouco a nossa percepção com relação a isso e a outras coisas também. Hoje eu tenho menos receio das coisas porque agora eu conheço melhor as ferramentas, eu consigo me virar se alguma coisa der errado, eu organizo melhor as camadas e tudo mais. Mas uma das coisas que me ajudou a fazer uma pintura do início ao fim com mais segurança de que eu poderia repetir tudo caso algo desse errado no meio do caminho foi ter um processo bem definido. Acho que isso realmente traz mais segurança pra gente e é super importante. Mas aqui pro desenho de hoje eu escolhi fazer mais livre mesmo e a única parte que eu planejei foi a escolha das cores, mas que também não demorou muito tempo. Eu fui lá no site do Color Adobe, tem vários sites desse tipo aqui, e eu usei a ferramenta de cores deles pra escolher uma combinação de cores legal. E esse tipo de ferramenta pode ser bastante útil pra você criar uma paleta de cores super rapidinho e de uma forma um pouco mais segura. Pra esse pirata eu escolhi a combinação de cores triad. Eu joguei no Color Reel, uma das cores que eu queria, selecionei triad, e ele já fez uma paleta que foi a que eu usei aqui. Eu não pensei em muita coisa, só queria uma combinação de cores legal pra eu não ter que ficar mudando a minha decisão no meio do processo. Ainda mais aqui onde eu tava fazendo tudo em praticamente uma camada só e de forma mais livre também. Quanto ao brush, não tem muito o que se preocupar, tendo um brush macio e um duro já vai dar conta. Em qualquer programa que você instalar já vai ter esse tipo de brush por padrão, não precisa se preocupar em baixar. Mas tem um vídeo aqui no card com um pack de brushes que eu uso e como eu uso eles também. E agora já com as cores base no lugar, eu pensei em algumas coisinhas. Primeiro eu evito escolher cores extremamente escuras ou extremamente claras e saturadas também, que são as cores que ficam nas quinas do cubo de cores. Afastando das quinas, já fica mais seguro de trabalhar. E isso tanto pra cor base como pra luz e sombra também. E aí também eu já decidi já ter o fundo na cor final da pintura, pra que eu tivesse noção real do resultado final da cena. E também usar essa cor de fundo influenciando no meu personagem, ou seja, tons mais azulados. E na hora de inserir mais cores em cima da cor base, eu sempre tento trazer variação de matiz, saturação e luminosidade em cada uma dessas cores. Por exemplo, eu tenho o verde ali da roupa. Ao invés de só escurecer essa cor pro preto, pra ter um tom de sombra, eu mudo a matiz e indo mais pro azul. Eu deixo um pouco menos saturado ou mais saturado também, e controlo a luminosidade da cor de acordo com o que eu quero. Seria mais ou menos isso aqui. Outro exemplo na pele dele, que tem um tom mais alaranjado, eu vou mudar a matiz, a caminha do vermelho, mas não tanto assim também. Eu deixo mais saturado e posso diminuir a luminosidade pra escurecer. Não é nada técnico, mas foi o que me ajudou a melhorar os aspectos das minhas cores ao longo do tempo, de um jeito mais rápido. Mas na descrição eu vou recomendar um vídeo sobre fundamentos das cores, e ele é super interessante pra iniciar os estudos nessa área aqui. E uma coisa legal também pra finalizar e que pode ajudar, é iniciar com brushes maiores, e só diminuir mais um final mesmo no momento de aplicar mais detalhes. A mesma coisa lá da etapa do rascunho, né? A gente sempre quer focar no micro detalhe quando a forma geral deveria ser resolvida primeiro. Acho que esse detalhe também foi um dos que mais fez diferença quando eu comecei a tentar fazer também. E esse é o nosso pirata com mais cara ainda de poucos amigos do que o sapo mafioso que a gente tinha feito lá no outro vídeo. Daria pra ajustar vários outros pontos, principalmente o recorte da silhueta que eu não tive muito cuidado, mas muitas vezes o que precisamos é simplesmente fazer. E já deu pra testar o objetivo principal que era, dá pra criar sempre a partir de qualquer ideia ou qualquer rabisco também. Hoje tem alguns desenhos de vocês que eu peguei nas tags do canal, inclusive um pirata que eu só vi depois. E eu acho que é isso aí, gente. Deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha com seus amigos se eles se interessaram também em desenhar. E se ainda não foram aprendizes, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí Amém. Amém. Amém.